Angola é um país que tem um futuro brilhante pela frente, que tem um sucesso eminente em um futuro próximo, mas que foi comprometido por líderes corruptos e que pensavam em si e não no povo. No vídeo de hoje vamos tentar perceber um pouco da trajetória da Angola até o momento atual. Vamos perceber quais são as legislações que estão a ser aplicadas nesse país com vista a combater a corrupção. Vamos também ouvir depoimento de jovens angolanos a falarem sobre a corrupção. Quero agradecer a todos que participaram nesse vídeo, especialmente ao meu amigo João Manuel do canal João Manuel, vou deixar o link do canal dele na descrição. Ele foi muito importante para que esse vídeo possa chegar ao ar. Demoreu, mas chegou a hora de conhecermos um pouco do histórico da corrupção em Angola. Se já gostou do tema, se inscreva no canal Verdades da África e fique até o final do vídeo. A Angola tenta percorrer um caminho diferente do seu passado complicado, que inclui quase 40 anos de ditadura, uma guerra civil e uma complicada eleição presidencial em 2017. Tais esforços incluem combate à corrupção generalizada praticada pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos e sua família e algumas empresas estatais e internacionais. Desde que o atual presidente João Lourenço assumiu o cargo no final de 2017, seu governo tem perseguido com vigor uma das suas principais promessas de reforma, o combate à corrupção sistemática. Para apoiar sua retórica anti-corrupção, o governo do presidente Lourenço revisou as leis anti-corrupção e anti-lavagem de dinheiro obsoletas para cumprir os padrões internacionais. O governo também iniciou várias investigações de Aldo Nivel aos ex-funcionários do governo. Esta alerta aborda um breve histórico da corrupção em Angola e a ascensão do governo do presidente Lourenço, incluindo seu compromisso com o fim da corrupção sistemática. Antes, quero lembrar que isso não é uma que nos trata de uma campanha política, apenas vamos abordar alguns fatos históricos que giram em torno da corrupção em Angola. Mas antes, vamos ver um pequeno depoimento da nossa amiga Eva, da Angola, que fez uma análise minuciosa de algumas das consequências que a corrupção pode ter nesse país. Então, aqui a pergunta é, o que acha que causa a corrupção em Angola, Eva? A corrupção em Angola é causada por muitos factores. Na verdade, Angola é como se fosse um edifício, e o edifício tem bases. Nós podemos alcançar outras conquistas, outras realizações enquanto país. E nós sabemos que sim, o governo de João Lourenço tem trago mais rigidez para aquilo que são o cumprimento das nossas leis. Ele tem trago mudanças, e nós nos questionamos se devia ser João Lourenço no governo de Angola durante os próximos 15 anos. Como alguns fatores que causam a corrupção, eu posso aqui apontar o favoritismo. Nós colhemos as pessoas consoante o grau afetivo que temos com elas e não consoante as suas capacidades. Enquanto olharmos para rostos e não para habilidades e competências, nunca teremos uma Angola firme, uma Angola com valores, uma Angola com bons princípios. Outra causa que eu sempre digo que é mesmo uma das causas que devia ser mais apontada é mesmo o salário mínimo. O salário mínimo dos angolanos é muito baixo. Aí damos aberturas para o suborno. O suborno vai ser sempre uma das principais quedas, porque a educação deve começar na base, nas escolas. Nós devemos mobilizar as pessoas. Nós não podemos querer agora começar só pelos peixes grandes. A corrupção começa conosco, nas escolas. A corrupção está presente no nosso dia a dia. A corrupção está presente entre alunos. Então, antes de pensar em pessoas que já estão no poder, antes de pensar em pessoas que já são grandes, nos grandes políticos e governantes, nós devíamos olhar para aquilo que são as nossas bases, para aquilo que é a nossa educação acadêmica, a nossa educação informal. As crianças já não convivem com os velhos. As crianças agora fogem dos quimbos, a nossa identidade cultural, aos nossos princípios. Angola é um dos principais produtores mundiais de petróleo, o segundo maior em África, depois da Nigéria, e membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo desde 2007. Como tal, o setor petrolífero movimenta a sua economia de forma esmagadora, representando cerca de 95% das exportações do país. Criada em 1976, a empresa estatal Sunangol, que significa Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, detém uma licença exclusiva para a exploração de petróleo no país. As indústrias extrativas, incluindo os setores de petróleo e mineração, representam um em cada cinco casos de suborno transacional. E o comércio de petróleo sozinho responde pela maioria dos orçamentos públicos estaduais em dez grandes países da África subsaariana, de 2011 a 2013. Os esquemas de corrupção que existem no setor extrativo são geralmente sofisticados, envolvendo estruturas corporativas complexas, transações offshore envolvendo empresas de fachada para disfarçar os beneficiários da propriedade, captura política, lobby e manipulação de licitações, entre outras preocupações de corrupção. Este cenário não é diferente em Angola. Em 1975, Angola alcançou a independência após uma era colonial de subordinação a Portugal. Quatro anos depois, em 1979, foi eleito e empossado o ex-presidente José Eduardo dos Santos, representando o Movimento Popular de Libertação de Angola, conhecido popularmente como MPDA. Sua eleição foi imediatamente seguida por quase décadas de guerra civil envolvendo o MPLA, controlado pelo governo, e o partido opositor União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, ao longo de décadas de conflito político, combinado com a instabilidade econômica. A corrupção sistemática persistiu em Angola. Os esquemas de corrupção têm sido amplos, incluindo a pequena corrupção generalizada como parte da cultura gasosa, onde subornos são comumente chamados de gasosa. Falta de transparência no financiamento de partidos políticos, desigualdades no sistema judicial, nepotismo, clientelismo e redes de patrocínio. Os esquemas de corrupção têm sido particularmente pronunciados no setor petrolífero, envolvendo empresas estatais ou controladas pelo Estado. Por exemplo, em 2016, o conglomerado brasileiro Odebrecht admitiu, em um acordo judicial com o Departamento da Justiça dos Estados Unidos, que entre 2006 e 2013, a empresa fez cerca de 50 milhões em pagamentos corruptos a funcionários do governo em Angola para garantir contratos de obras públicas, gerando benefícios de aproximadamente 261 milhões de dólares. Por exemplo, a Odebrecht pagou aproximadamente 8 milhões em pagamentos corruptos a um funcionário do governo angolano para obter projetos de infraestruturas em Angola e, em outro incidente, pagou aproximadamente 1,19 milhões de dólares a um alto funcionário de uma empresa estatal angolana para obter negócios. Olá inscritos do canal Verdades de África, João Mano aqui e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos lhe apresentar uma situação real que tem a ver com o tema em questão e de ressaltar que a corrupção em Angola é um fator que contribui bastante nas dificuldades vividas pelo povo angolano e que também tem, de certa forma, contribuído no atraso do desenvolvimento desse país que é Angola. Tenho aqui três convidados comigo, não é, que são jovens angolanos. Eles, na verdade, vão nos explicar de como que o país está olhando para a situação que está vivendo, que é essa situação prática constante. Tenho aqui Jorge e para já a primeira pergunta é mesmo para o Jorge. A primeira pergunta é, Jorge, o que tens a dizer com a corrupção em Angola? Sim, é. Primeiramente, começando, dizendo que não é novidade para todos, já que Angola se encontra em décimo quarto lugar como um dos países mais corruptos, neste caso em Sabeque. É de dizer que a corrupção em Angola está a um nível mais, muito, muito mesmo, muito terrível em questão do prejuízo que ele tem trazido, tanto na sociedade angolana como para outras sociedades. Venho também a dizer, por este mês, dizendo o seguinte, que a corrupção tem prejudicado muita gente, tanto pessoas do nível acadêmico, tanto não do nível acadêmico. tendo em conta, tendo em conta de que os prejuízos têm afetado mais para pessoas do nível baixo, de baixa remuneração. A campanha política do presidente Lourenço e o combate à corrupção sistemática. Em 2017, o ex-presidente José Eduardo dos Santos renunciou após quase 40 anos de ditadura. Seu legado de governo centralizado deixou sua marca histórica no país. Em agosto de 2017, Angola realizou novas eleições gerais e o partido no poder MPDA derrotou mais uma vez o partido da oposição unida como candidato do MPDA. O partido escolheu Salves Lourenço, ex-ministro da Defesa entre os anos de 2014 e 2017 e apoiante de longa data do MPDA. Presidente de Angola, por um mandato de cinco anos, tomou posse em setembro de 2017. É o terceiro presidente de Angola desde a sua independência de Portugal na década de 1970. A plataforma de campanha do presidente Lourenço tinha dois grandes pilares. Estruturar a economia de Angola para ser uma das maiores economias de África. e combater a corrupção sistemática. Para atingir esses objetivos, prometeu liderar um milagre econômico ao buscar a ajuda de organizações internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. E lançou o Plano Estratégico 2018-2022 de Prevenção e Combate à Corrupção. Presidente da República de Angola. No que concerna o combate contra a corrupção e branqueamento de capitais, estão em curso em todo o país vários processos de crime e cíveis, com alguns já transitados em julgado. O Estado terá sido lesado em pelo menos 24 mil milhões de dólares americanos. Dizer que, para mim, eu saí decepcionado, esta palavra, porque eu pensei que o chefe de Estado viria com coisas mais concretas. Significa apresentar o país político, o país econômico, sanitário, social, mas não só fazer balanço. Sobretudo, era oportunidade para que o presidente pudesse partilhar com Angola, com os deputados e o cidadão, a sua visão, e não o fecho. Em uma entrevista de 2019, o presidente Lourenço definiu a corrupção sistemática como um fenômeno que enraizou em nossa sociedade há décadas e ressaltou que seu governo estava adotando medidas vigorosas para enradicar a corrupção, melhorando as práticas de governança e reformulando a anticorrupção obsoleta, e leis anti-lavagem de dinheiro e mecanismo de recuperação de ativos roubados. Além disso, para evitar influências indevidas, o seu governo substituiu mais de 60 funcionários de alto nível em cargos-chaves, a maioria dos quais ligado ao ex-presidente por orientação do presidente Lourenço. De que formas é que a corrupção afeta a vida do povo angolano, Anderson? Bom, na verdade, começo por dizer que a corrupção em Angola afeta as camadas mais desfavorecidas da sociedade angolana. Isso é de pessoas com menos possibilidades, então, com falta de bens materiais ou então valores para conseguir alguma coisa. Na verdade, existem, mas muitos e muitos, que estão passando por situações de corrupção devido ao nepotismo. Existem instituições no nosso país em que os governantes são pessoas não qualificadas para fazerem aquele trabalho, mas por ser um familiar, por ser um tio, por ser um sobrinho, eles vão assumindo cargos que depois vão levando à falência a economia do país. Apesar da agenda anticorrupção do presidente Lourenço, o seu governo tem enfrentado vários desafios na sua implementação. Enquanto muitos angolanos relatam um declínio na corrupção, a maioria classifica o desempenho do governo na luta contra a corrupção como fraco e o país continua a sofrer protestos e marchas contra a corrupção. Há uma visão de que o presidente Lourenço usou seus esforços anticorrupção como uma arma política, como evidenciado pelas ações do atual governo contra os adiados e familiares do ex-presidente. Alguns acreditam que os esforços de fiscalização anticorrupção são um véu mal disfarçado para retaliação política. Dado o potencial percebido da retaliação política, os angolanos renunciam a denunciar casos de corrupção às autoridades. As recentes proteções de denunciantes aprovados pelo governo sob a lei número 1 de 22 de janeiro de 2020 visam desafiar e mudar essa percepção. O caso foi noticiado pelo canal de televisão português TVI e envolve a contratação de uma consultoria de Edeltrudes Costa, que foi também ministro de Estado e chefe da Casa Civil na presidência de José Eduardo dos Santos. Um dos negócios serviria para modernizar os aeroportos angolanos e terá rendido vários milhões de euros em contratos autorizados pelo chefe de Estado angolano. A notícia originou na TV Zimbo a demissão de Carlos Rosado, um dos mais reputados jornalistas angolanos. O economista e ex-diretor do jornal Expansão recusou continuar no canal depois de lhe ter sido pedido para não abordar o tema no seu programa, como estava previsto. Os organizadores do protesto estão a recolher assinaturas para uma petição pública que será enviada ao Presidente da República. Jorge, sabemos que as leis angolanas foram tornadas mais rígidas desde que o Sr. João Lourenço tomou posse como Presidente da República. É verdade, estamos aqui como políticos, não políticos, dando a nossa visão a respeito da situação. Muitos de nós, quando o nosso Presidente João Manoel Gonçalves Lourenço assumiu o cargo como Presidente da República, muitos de nós pensamos que quando tem a proposta para combater a corrupção em Angola, pareceu como se fosse uma sedição. Muitos ficaram confusos a respeito dessa situação. Mas estamos alegres, tem uma reforma bastante no nosso país, é de agradecer. E creio eu que, ao longo da caminhada, o nosso Presidente se permanecer no mandato, neste caso, se ele permitir mais anos de mandato, creio que haverá uma mobilização sincera e haverá uma atitude sere a ser tomada ao respeito em que nós estamos a falar sobre a corrupção. Olhando para o futuro. A transição da administração dos Santos para a administração Lourenço foi um dos acontecimentos políticos mais significativos em Angola desde a Guerra Civil. Com essa transição, vieram muitos desafios, incluindo a turbulência econômica devido à queda nos preços do petróleo e a pandemia do C-19, bem como os recentes escândalos de corrupção envolvendo a família e aliados do ex-presidente. No entanto, a estabilidade política renovada do país e o foco recente no combate à corrupção representam uma história promissora. O país pretende reposicionar-se como uma economia robusta e um país ético no continente africano para atrair investimento estrangeiro. Angola é classificada como economia de rendimento médio-baixo, fortemente dependente das exportações de petróleo com grande desigualdade na distribuição da riqueza a nível nacional. Uma parte da estratégia de diversificação da receita do atual governo é o Programa de Desestatização de 2019 a 2022. Esse programa envolve a transferência de ativos de cerca de 200 empresas estatais ou controladas pelo Estado para o setor privado, incluindo vários ativos do Grupo Econômico da Sunangol e empresas do setor de agronegócios, finanças, transporte e telecomunicações. Sim, Angola é capaz de acabar com a corrupção. Neste caso, se a justiça for para todo o mundo. O que se acredita é que Angola é um país corrupto, pelo que percebemos através dos comentários. E como é uma realidade, nós vivemos em Angola, então sentimos os efeitos da corrupção. Então, isto é tudo o que tínhamos, não é? Diretamente de Angola. E este vídeo vai para o canal para os Ezeias. Ezeias, lembrando o povo que aqui também, afinal, é um youtuber, né? Por isso, serão bem-vindos a assistirem o meu canal. Aos nossos princípios. Você é inteligente, sinceramente. Está aí agora para comentar? Eu diria que tem baladas. Vai te comentar? Mas, vou só deixar dois fatores, é muito normal, não tenho muito para comentar. Me convida a dar para você. Vai te esconder agora não. Prontos. E aí Prontos. 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 Prontos.